É impressionante o que aprenderam com a onda. Por isso não devemos deixar que ela acabe assim, desta maneira. Rainer, o que é isso? Marco, sente agora. Peraí, eles estão achando que... Eu mandei você se sentar. Faz anos que a Alemanha vem piorando. Saímos perdendo com a globalização. Mas nossos políticos fazem a gente acreditar que a única solução é trabalhar. Mais e mais. Esses políticos são marionetes da economia. Dizem que o desemprego está caindo e que ainda somos campeões de exportação. Mas a dura realidade é que os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos. A nossa maior ameaça é o terrorismo. Um terrorismo que nós mesmos criamos. Por causa da injustiça que permitimos no mundo. E enquanto todos nós destruímos nosso planeta lentamente... Alguns milionários esfregam as mãos e constroem uma espaçonave... Para assistir do espaço nossa destruição. Não entendem o que ele está fazendo? Ele está manipulando todos vocês. Você não pode me impedir de dizer a verdade, Marco. A onda é o verdadeiro problema. A onda não é o problema. A onda é a resposta, a solução. Juntos podemos fazer qualquer coisa. Nós... Nós temos a oportunidade de reescrever a história. Sua namoradinha colocou você contra a gente. Esse é o problema. Não é verdade. Claro que é verdade, Marco. Ela contaminou você. Mas ela não pode deter a gente. Daqui a onda vai para toda a Alemanha. E se alguma pessoa por contra... Será arrastada pela onda. Isso aí. Isso aí. Agora tragam aquele traidor até aqui. Vai, vai. Para com isso. Pega ele. Pega ele. Pega a perna dele. Peraí, deixa eu segurar o pé dele. Tira a mão de cães. Vai, vai. Vai, vai. Ele merece isso. Marco. Responde na frente de todos. Você está com a gente ou contra a gente? Vocês se enlouqueceram completamente. O que vamos fazer com o traidor? Vamos expulsar ele. O que vamos fazer com este traidor? Exculpa ele. Tira ele daqui. Bomber, você decide. Vai, decide. É isso aí. Você trouxe o traidor até aqui. É claro, porque o senhor mandou. Ah, trouxe só porque eu mandei, é? E você mataria ele se eu mandasse? Você pode ir ao lado. Arrancamos a cabeça dele ou enfocamos? Ou então, podemos torturar ele até concordar com nossas regras? Porque é isso que fazem na ditadura. Entendem o que está acontecendo aqui? Você está bem, Marco? Estou sim Vocês se lembram Da questão que levantamos no começo da semana Se ainda era possível uma ditadura na Alemanha? Era isso que estava acontecendo Fascismo A gente achou que era especial Melhor que os outros E o pior de tudo isso Nós excluímos os que não concordavam com nossa ideologia Nós os ferimos E eu não quero nem pensar do que a gente seria capaz Devo desculpas a vocês A gente foi longe Eu fui longe demais Mas agora acabou E o que isso quer dizer? Para a onda? A onda acabou Assim? É Assim mesmo Não, não acabou não Acabou, Tim Acabou Mas nem tudo da onda é ruim A gente sente isso É A gente cometeu erros Mas a gente pode corrigir Não, Dennis Não, Dennis Essas coisas não se corrigem Agora quero que vão para casa Vocês têm muito o que pensar Obrigado Obrigado Obrigado